Sabe, Sabe, Sabe! Sabe, Sabe, eeeeee! Vamos ver no chão! Vamos ver no chão! Vamos ver no chão, deve ser na pele dele, embaixo tem o joelho dele. Vamos direto embaixo do joelho dele. Esse daqui ó, bota! Aí, aí, aí! Vai, vai, vai! Chaca ali! 20 segundos, Dani! 20 segundos, deixa a bateria de novo! Boa, 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 boa